Vai dar certinho Jogar a Marcia junto com ela Agora sou eu Eu não falei meu site Tá bom Eu volto de novo aqui Vai, liga aí Eu falo tudo de novo? Vai, deixa comigo Vai, liga aí Vou usar a careca mágica Puta bem, puta sacanagem Para com isso Ó, todo mundo olhando Já passou da idade de ficar fazendo arte no restaurante Tá, tá Eu tenho noção que é aqui, Tati Então Humor, você entrando é fim de fazer assim, ó Dá uma de Dá uma de Dá uma de Robert Vamos lá Então, Simão Vamos lá Oi Oi, oi Tá gravando? Que bom Tchau 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 Tchau